Nenhum filtro tá resolvendo pra essas olheiras, né, gente? Nunca tive tanta olheira na minha vida, mas nunca estive tão feliz e plena em toda a minha vida também. A Liz, hoje a gente foi no pediatra, me senti mais segura de ir já hoje. E o doutor Paulo falou que ela ganhou peso, gente, vocês acreditam? Na verdade, ela perdeu, né, nos três primeiros dias da maternidade. Perdeu 6% do peso, super normal. E ela já começou a recuperar, ou seja, a minha amamentação, que não diferente de outras, óbvio que tá sendo sofrida também, né, que é uma maratona, quem é mãe sabe como é, porque não adianta, tem que dar uma assadinha antes de começar a dar certo, né? Mesmo ela com a pega perfeita que ela tem, que tem me ajudado muito. Mesmo assim, dá uma assada e arde pra caramba, e a gente tem que acordar de dor. Agora sim, tô aqui embaixo, vou amamentar a pequena, vou lá buscar ela agora. Nossa, eu vi com meus stories vendo tudo cortado, foi tudo pelo metade, sei lá. O que eu tava querendo dizer pra vocês é que, antes, é que graças a Deus, apesar de tá sendo sofrido a amamentação, tá sendo eficaz, né, ela tá ganhando peso, graças a Deus. Então, continuamos fortes, né? Mas vem tudo cortado, meus stories. Comecei falando lá, mostrando, o pessoal da Enem na materna montou aqui em casa também, com algumas lembrancinhas. E isso também não foi ao ar, enfim, tá? Beleza? Depois eu vejo, acho que eu que tô doidinha aqui. Escrevi que, escrevi, falei pra vocês que era pra postar, pra plantar, gente. O lírio. Pra plantar. Era isso que eu falei errado. Olha aqui. Tiqui, tiqui da mamãe. Dando de mamãe pra pequenininha, gente. Minha pequenininha, já arrotou a mãozinha roxa. Tirar sangue lá, como eu fiquei com, como rompeu a bolsa, acabou aqui. Eu tive que tomar antibiótico, ela teve que fazer alguns exames pra ver se não tinha nenhuma infecção. Graças a Deus, não tinha nada. Tadinho. Aproveitando, gente, lembrar vocês que tá nos últimos dias do sorteio que eu postei, lembra? Do iPhone XR, do fone, daquele kit de maquiagem gigante, sonho de qualquer mulher. Então, tá nos últimos dias pra vocês participarem. Vou colocar o link. Aqui. E aí Obrigado.